Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar Ele vem com toda autoridade e manda acalmar Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel Caminhar por entre as águas do mar vermelho Fez caminho no meio do mar Para o povo de Israel passar Do outro lado com os pés enxutos puderam cantar O hino da vitória Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar Chame este homem com fé, só ele abre o mar Não tenha medo, irmão Se atrás vem parar Deus vai te atravessar E você vai entoar O hino da vitória Toda vez que o mar vermelho tiver que passar Chame logo este homem para te ajudar É nas horas mais difíceis que ele mais te vê Pode chamar este homem que ele tem poder Se passarem pelo fogo não vai te queimar Se nas águas tu passares não vão te afogar Faça como Israel que o mar atravessou E no nome do Senhor o hino de vitória Do outro lado com os pés enxutos puderam cantar Do outro lado com os pés enxutos puderam cantar E não puder atravessar Chame este homem com fé, só ele abre o mar Não tenha medo, irmão Se atrás vem parar Deus vai te atravessar E você vai entoar O hino da vitória Toda vez que o mar vermelho tiver que passar Chame logo este homem para te ajudar É nas horas mais difíceis que ele mais te vê Pode chamar este homem que ele tem poder Se passares pelo fogo não vai te queimar Se nas águas tu passares não vão te afogar Faça como Israel que o mar atravessou E no nome do Senhor o hino de vitória Por causa do teu amor Do outro lado com os pés enxutos Do outro lado com os pés enxutos Do outro lado com os pés enxutos A CIDADE NO BRASIL Deus não rejeita a oração Oração é alimento Nunca vi um justo sem resposta Ou ficar no sofrimento Basta somente esperar O que Deus irá fazer Quando Ele estende suas mãos É a hora de vencer Então ouve Simplesmente ouve Tá chorando ouve Precisando ouve Tá sofrendo ouve Não importa ouve Seu louvor invade o céu Deus vai na frente Abrindo o caminho Quebrando as correntes Tirando os espinhos Orderá os anjos Pra contigo lutar Ele abre as portas Pra ninguém mais deixar Ele trabalha Pra o que nele confia Caminha contigo De noite ao de dia Erga suas mãos Sua bênção chegou Comece a cantar Com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor A gente precisa entender O que Deus está falando Quando Ele fica em silêncio É porque está trabalhando Basta somente esperar O que Deus irá fazer Quando Ele estende suas mãos É a hora de vencer Então ouve Simplesmente ouve Tá chorando ouve Precisando ouve Tá sofrendo ouve Não importa ouve Seu louvor invade o céu Deus vai na frente Abrindo o caminho Quebrando as correntes Tirando os espinhos Orderá os anjos Pra contigo lutar Ele abre as portas Pra ninguém mais deixar Ele trabalha Pra o que nele confia Caminha contigo De noite ao de dia Erga suas mãos Sua bênção chegou Comece a cantar Com muito louvor 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 Adora ao Senhor Exalte ao Senhor Cante ao Senhor Com muito louvor Uma chuva diferente Agora está se formando No céu Temporal de bênção E poder Um calor tão glorioso Invade toda a igreja Quinhentos nãos de puro fogo Santo e poder Pra fazer a enfermidade desaparecer Pra fazer o inimigo Fugir de você Uma nuvem de vitória Está sobre a igreja A previsão de Deus Diz que vai chover Vai chover linguagens estranhas Por todos os lados E desse temporal Quero sair molhado Molhado e revestido Por esse poder Agora o impossível Vai acontecer É a promessa de Deus O fogo vai descer O fogo vai descer Por esse poder É a promessa de Deus O fogo vai descer Por esse poder Já começa a acontecer Já começa a acontecer Baixo dessa chuva posso contemplar Aleluia daqui Glória e aleluia de lá Inundando os irmãos Com a bênção nas mãos Vejo milhares de anjos Vindo no imenso Vindo no imenso trocão Desse lado tem poder Desse lado tem vitória Aqui na frente tem irmãos Sendo batizados Dando glória Ali no meio o fogo cai Toda enfermidade não resiste Sai Pelo santo nome de Jesus Uma chuva diferente Agora está inundando Esta igreja Temporal de bênção e poder Um calor tão glorioso Está queimando o pecado Destruindo tudo O que aflige você Quinhentos graus De puro fogo Santo e poder E já fez Enfermidade desaparecer E já fez O inimigo fugir de você Uma nuvem de vitória Continua na igreja A previsão nos diz Que ainda vai chover Vai chover E mais estranhas Por todos os lados E desse temporal Quero sair molhado Molhado e revestido Por esse poder Agora o impossível Vai acontecer É a promessa de Deus O fogo vai descer Por esse poder É a promessa de Deus O fogo vai descer Por esse poder Já começa a acontecer Debaixo dessa chuva Eu posso contemplar Aleluia daqui Glória e aleluia de lá Inundando os irmãos Com a bênção nas mãos Vejo milhares de anjos Vindo no imenso trovão Desse lado tem poder Desse lado tem poder Desse lado tem vitória Aqui na frente tem irmãos Sendo batizados Dando glória Ali no meio o fogo cai Toda enfermidade não resiste Sai pelo santo nome de Jesus Ali no meio o fogo cai Toda enfermidade não resiste Sai pelo santo nome de Jesus Quinhentos graus de puro fogo Sando e poder Seja nois Salva a luz do dia, lá estava a cena que me impressionou. Um anjo preso a Jacó, que por sua bênção lutou e jamais desistiu. Não largava o anjo, ele muito insistiu, não sairia dali sem sua bênção na mão. De tanto ele insistir, o anjo lhe tacou e abençoado ele foi. Preciso de uma bênção, não vou desistir, sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem sentir, nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Preciso de uma bênção, não vou desistir, sem ela eu não vou sair daqui. Preciso de uma bênção, não vou desistir, sem ela eu não vou sair daqui. Não posso mais ficar sem sentir, nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Largava o anjo, ele muito insistiu, não sairia dali. Largava o anjo, ele muito insistiu, não sairia dali sem sua bênção na mão. De tanto ele insistir, o anjo lhe tacou e abençoado ele foi. Largava o anjo lhe tacou e abençoado ele foi. Largava o anjo, não vou desistir, sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem sentir, sem ti. Nada vai impedir, nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Preciso de uma bênção, não vou desistir, preciso de uma bênção, não vou desistir. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. 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 A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei. E das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti. Minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar. Até que o mundo possa ver, tua glória em meu rosto brilhar. A tua palavra escondi, Senhor. Tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. Aleluia. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei. Minhas vestes no sangue lavei. E das tuas águas bebi. E das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti. Minha vida a ti consagrei. Minha vida a ti consagrei. Toma minha vida sem louco. Aleluia. Meus bons e talentos são pra te servir. Meus dois preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, tem tua obra em mim completar. Até que o mundo possa ver, tua glória em meu rosto brilhar. Até que o mundo possa ver, tua glória em meu rosto brilhar. Até que o mundo possa ver, tua glória em meu rosto brilhar. Em que ligada… Aceite Senhor, minha oferta agradável a ti! Amém. Vejo nos seus olhos uma lágrima rolar Fazendo transparecer o seu interior Anda sem sentido, vive sem razão Machucado está seu coração Mas chegou a hora de tudo terminar A dor vai embora, já pode cantar Sinta o seu coração explodir de emoção Jesus nele entrou Onde Jesus mora não há tristeza Onde Jesus mora não há dor Não há choro Onde Jesus mora só existe alegria A gente canta todo dia É feliz quem tem Jesus no coração Mas chegou a hora de tudo terminar A dor vai embora, já pode cantar Sinta o seu coração explodir de emoção Jesus nele entrou Onde Jesus mora não há tristeza Onde Jesus mora não há dor Não há choro Onde Jesus mora não há dor Onde Jesus mora só existe alegria A gente canta todo dia Onde Jesus mora só existe alegria É feliz quem tem Jesus no coração Onde Jesus mora não há tristeza Onde Jesus mora não há tristeza Onde Jesus mora não há dor Onde Jesus mora não há tristeza Onde Jesus mora não há dor É feliz quem tem Jesus mora não há tristeza Onde Jesus mora não há tristeza Onde Jesus mora não há tristeza O rei da glória se despiu da majestade Se assentou com pecadores Nenhum brilho ou trono revelou Quem saberia que seus olhos viram o universo sendo feito Quem acreditaria que o seu centro já regeu o tempo Homem tão simples, sem ter lugar ou onde repousar Na estrebaria Não é o melhor lugar pra estrear Quem notaria que sua voz chamou o mundo à existência E aquelas mãos mudou o homem à sua semelhança Como um cordeiro mudo foi levado ao matadouro Não tinha glória, seu coração na cruz rasgou Ficou calado, assinou todas as nossas culpas Não tinha manchas, no calvário não reclamou Foi maltratado e humilhado, cordeiro de Deus Mas foi fiel até o fim Que tira o pecado do mundo Revela a eternidade E sua glória em mim Mas como o leão fugirá E todo olho o verá Embora e a marchando ele vem Sobre as nuvens ele vem Ele é o leão e o cordeiro O mal foi vencido, o céu cantou Onde está a morte, a tua vitória O cordeiro foi morto Mas o leão ressuscitou Ele ressuscitou Como um cordeiro mudo foi levado ao matadouro Não tinha glória, seu coração na cruz rasgou Ficou calado, assinou todas as nossas culpas Não tinha manchas, no calvário não reclamou Foi maltratado e humilhado, cordeiro de Deus Mas foi fiel até o fim Que tira o pecado do mundo Revela a eternidade E sua glória em mim Mas como o leão fugirá E todo olho o verá Em glória a marchando ele vem Sobre as nuvens ele vem Ele é o leão e o cordeiro O mal foi vencido, o céu cantou Onde está a morte, a tua vitória O cordeiro foi morto Mas o leão ressuscitou Ele ressuscitou Emmanuel, o verbo, o rei da eternidade O pão da vida Pois sou o verdadeiro Deus Ele é o Senhor, libertador e salvador A rocha eterna, palavra viveu com o pastor Jeová Nissi, Jeová Rafa, Jeová Shalom Deus Adonai, Kadoshiel, Elion Jeová Jiré, o Elohim, Deus El Shaddai Léve a chamar, com toda glória eu adorai Emmanuel, o verbo, o rei da eternidade O pão da vida Eu sou o verdadeiro Deus Ele é o Senhor, libertador e salvador A rocha eterna, palavra viveu com o pastor Jeová Nissi, Jeová Rafa, Jeová Shalom Deus Adonai, Kadoshiel, Elion Jeová Jiré, o Elohim, Deus El Shaddai E amém Shaddai, com toda glória eu adorai Mas todo o olho o verá Em glória marchando Ele vem Sobre as nuvens Ele vem Ele é o Leão e o Cordeiro O mal foi vencido, o céu cantou Onde está a morte, a tua vitória O Cordeiro foi morto, mas o Leão ressuscitou Ele ressuscitou Ele ressuscitou Ele é o Leão e o Cordeiro ZShitou Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Amém. 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 You freed me, freed me from my pain And I surrendered to your embrace Tears running down my face And I stand before you naked and as I am You filled me with a love, too great to understand Am I dreaming or awake, it's just the same And I'm crying tears of joy I never cry, crying tears of joy I'm crying tears of joy Crying tears of joy Tears of joy Crying tears of joy I am crying tears of joy Crying tears of joy Here I stand before you Naked as I am You fill me with a love Too great to understand And I dream in our own way It's just the same Cause I'm crying, tears are drawn I never cry I stand before you Naked as I am I never cry You fill me with a love Too great to understand And I dream in our own way It's just the same I am crying, tears are drawn I never cry for pain I never cry for pain I never cry for pain You are my shelter From the storm You keep me safe Inside your wings You are my comfort When life gets hard You lead me to water to drink And now I trust your gentle hand Even when I can't understand I know your voice I'm not afraid Walking with me At the same pace My companion My confidant You will be true You will be true When I am not And when I give you My injuries Through your grace I find your peace I find your peace And now I trust Your gentle hand Even when I can't understand I know your voice I know your voice I'm not afraid I'm not afraid Walking with me At the same pace And now I trust And now I trust Your gentle hand Even when I can't understand Even when I can't understand I know your voice I know your voice I'm not afraid Walking with me At the same pace At the same pace I see you in everything You're working it all out for me Oh, what can I do but sing And give to you all the glory You put all my fears to rest I bring to you my anxiety Oh, I am forever blessed Your passion is always chasing me You are maker Maker of all things You are lover Lover of all things My redeemer Bearing all my pain You are Jesus And I love to sing And I love to sing Kindness in my own story Kindness in my own story Oh, what can obscure the truth My Father in heaven loves me I dance in the pouring rain I dance in the pouring rain You shower your love on everyone With the power I can't escape Whenever you speak Whenever you speak I am undone You are maker You are maker You are maker Maker of all things You are lover Lover of all things My redeemer Bearing all my pain You are Jesus And I love to sing Your name Any good that I am It all comes from You Any love that I have It all comes from You Any joy that exists Any peace that persists You will make all things new Life long comes from You My maker Maker of all things You are lover Lover of all things My redeemer Bearing all my pain You are Jesus And I love to sing Your name My dear Let's see you Let's begin Amém.